Nesse vídeo eu vou te falar 5 dicas para você fazer um nhoque perfeito. Primeira dica para você fazer um nhoque perfeito, use batata asterix. Sabe aquela batata roxinha? Aquela batata é muito melhor para a gente fazer nhoque porque ela é uma batata mais seca. Então você vai precisar de menos farinha na hora de fazer a massa do nhoque. Dica número 2, cozinhe as batatas com casca porque assim ela vai absorver menos água durante o cozimento. E aí mais uma vez você vai precisar utilizar menos farinha para finalizar. Dica número 3, espreme as batatas ainda quente porque conforme você espreme ela vai liberar muito vapor. E esse vapor nada mais é do que água, o que vai fazer com que você utilize menos farinha mais uma vez. Dica número 4, incorpore a farinha por último e delicadamente. E é aqui que a maioria das pessoas erram porque acabam utilizando muita farinha, misturando demais essa farinha e aí vai liberar glúten. E o glúten vai deixar o seu nhoque pesado. Então utilize só a quantidade necessária de farinha e só envolva a massa, não fique sovando a massa. E a dica número 5 é justamente isso, não sove a massa. Porque se você sovar a massa o seu nhoque vai ficar borrachudo, vai ficar pesado e não vai ficar gostoso. Nhoque gostoso é aquele nhoque que derrete na boca. Essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Coloque elas em prática, faz um nhoque, tira uma foto e me marca lá no Instagram que eu quero ver. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho